Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. A torcida é o cenário. E começa a partida. A bola já está em jogo. Metida de bola por cima. E eles ligaram o contra-ataque. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. O time conseguiu o contra-ataque. Procurou a batida. Gol! Henrique estava atento ali para pegar o rebote do goleiro. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com o gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. E o time perto subiu alto e tocou de cabeça. Abriu o jogo lá na direita. O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. Ele mandou a bola para frente. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Metida de bola ali para o companheiro. A metida de bola para frente. Vem o passe. Ele foi da batida. Que linda metida de bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Desarmou o adversário e saiu com ela. Jogou na frente para ver o que dá. Opa, que beleza. Ele foi dessa, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Estava bem ali, tomou a bola. Fez o simples e afastou o perigo. Olha a bafada ali. Bola lançada para o ataque. Tomou a bola na hora certa. Vai meter para o gol. É agora. Henrique está impedido. Bandeira marcou. Fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vai manter esse pique para o segundo tempo. somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Meteu o bico lá para frente. Henrique. 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 Assim, chutou. Defendeu. O homem é uma parede. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. E acaba arrumando a casa ali atrás. Coitão ali a defesa. Está em boa posição. Partiram da defesa para o ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Fez o lançamento para frente. Róbulo. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. A metida de bola. É agora. Grande chance para ele. Meteu um bico nela. Lá para frente. Como diria o grande e modesto filósofo. Somara Caqueta. Mentira. Nesse caso, eu fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton. Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado. Mas agora lembrei que eu já falei. Então eu não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. A posição é boa. Marcinho. Eduardo. Vem a batida. Mais uma vez e ela não entra. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Lançamento por entre a defesa. Lançamento por entre a defesa. Jogou. Essa era para fazer 2x0. Era um gol para abrir 2 de vantagem no golfão. Não dava para ter perdido. Tem jogador em boa posição no ataque. Chegou bem. Recuperou a bola. E ele fez mais um desarme. O time só precisa controlar o jogo até o fim. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Foi só de 1x0. Mais 1x0. São três pontos. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou. Tá ótimo. Podia ser melhor, claro. Mas por enquanto tá bom demais. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Tchau. 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 Tchau.